E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gleits do canal Excel Tá Tudo Errado. Hoje a nossa dica VBA de número 9 vai trabalhar com o objeto Speed Button, certo? Em cima da dúvida de um dos nossos inscritos, o Marcelo Adriano. Vejamos aqui o que ele pede. Seria possível contar com a ajudinha sua? Crie um fluxo de caixa e ao clicar no botão acionando assim o Z-Form, tenho que selecionar através de um Speed Button o usuário que irá trabalhar nesse fluxo. Fiz a relação de 1 a 5 usuários hipotéticos e gostaria de vincular uma foto do usuário selecionado. Bom, vamos primeiramente aqui mostrar como é que está funcionando aqui a solução que eu criei para ele, certo? Depois a gente vai começar do zero. Então vamos lá, vou clicar aqui no nosso formulário. Lembrando que esse arquivo vai estar na descrição aí do vídeo para download, certo? Ele está compactado, ele é do In-Ra, certo? Vamos lá. Observe que eu tenho um campo com valor zero e tem um campo que vai me retornar o nome do colaborador e um objeto e mais, certo? Conforme eu clico aqui no Speed Button, certo? Que é esse botão de rotação, ele vai mudando os valores. Observemos. Me carregou a foto do colaborador 1, do 2, 3, 4, 5. Perceba que o 5 é o último registro que eu tenho aqui na nossa planilha, certo? Quando eu clicar no próximo, perceba que ele me dá o fim do registro e zero o valor. Conforme eu clico retornando, perceba que ele vai voltando. E perceba que ele não permite mais nenhum registro, certo? Quando eu clicar novamente, novamente ele vai avançando. Então é isso que o Marcelo Adriano aqui perguntou para a gente como é que a gente faz. Então bora lá. Vou fechar aqui o formulário, vou pressionar Alt F11, vou em Exibir, Project Explore, vou dar um duplo clique aqui no nosso Z-Form 1, certo? Perceba que eu já tenho aqui os controles e vou, como eu disse, vou começar do zero, certo? Vou aqui em Exibir, perdão, vou inserir um novo Z-Form 1, vou criá-lo aqui, vou mudar a sua propriedade, vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades, sua propriedade, modal, eu vou deixar com o valor de falso. O que é que eu fiz aqui? Quando eu tiver a colher aberta, eu também quero trabalhar com a minha planilha, certo? Com a propriedade True, ele não permite que nada, enquanto ele estiver ativo, possa ser clicado, fora ele, certo? Então feito isso, para também não começar tanto do zero, eu vou dar um duplo clique aqui no nosso Z-Form 1 e vou apenas copiar aqui os objetos que estão nele, certo? Dar o CTRL C, abrir novamente o Z-Form 2 e vou dar o CTRL V. Vou apenas aqui alargar um pouco o formulário, clicar novamente com o botão direito sobre ele e vou alterar a sua propriedade Caption, certo? Para formulário de cadastro. Feito isso, vou fechar aqui a jornada do Project, das propriedades agora do Project e vou trabalhar com, basicamente, com dois eventos e uma rotina, certo? Primeiramente, o que é que eu vou fazer? É o seguinte, quando eu clicar aqui no nosso Speedboot, certo? Eu quero que esse valor aqui seja alterado, certo? Então como é que eu faço isso? Primeiramente, deixa eu mostrar para vocês que ele sempre vai carregar com esse valor zero do padrão, certo? Vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades e esse valor zero foi adicionado aqui na nossa propriedade Text, valor zero Também pode ser colocado no Value, certo? Independente de onde você colocar, ou no Text ou no Value Ele vai aparecer aqui Então sabendo disso, eu vou dar um duplo clique aqui no nosso Speedbutton Observe que não tem nenhum código ainda nele E vou dizer que Mi.txtid, certo? Que é o nosso objeto lá que está com o valor zero Ele já está renomeado O valor.txt Vai ser igual ao Mi.speedbutton.value Ou seja, conforme eu vou clicando nele O seu valor vai ser adicionado no meu txtid1, certo? Feito isso O que é que ele vai fazer? Bom, ele vai fazer alguma coisa Só que primeiramente a gente vai criar essa rotina Depois a gente volta aqui, certo? Então vou novamente clicar em Exibir Project Explore Vou dar um duplo clique no nosso Zform E vou codificar agora O nosso botão aqui Que eu vou mostrar para vocês Clicando com o botão direito sobre ele Propriedades É o nosso txt1, certo? Vou fechar novamente aqui E aqui também é do Project Vou dar um duplo clique sobre ele Perceba que me carregou o evento Changer, certo? Que é o evento que conforme eu digite Faça alguma coisa Mas no caso Eu vou querer trabalhar com o evento After Update Certo? Conforme eu digite alguma coisa Pressione o Tab ou o Enter Ou um clique Ele vai fazer alguma coisa, certo? Então vamos lá Vou apagar aqui o evento Changer Que não vai ter necessidade para a gente no momento Vou dar um espaçamento aqui E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte comando Primeiro eu vou desligar a tela, certo? Application .screen Update Vou a falso Vou copiar esse comando Vou mudar a propriedade falsa para true Certo? Ou seja, eu começo o código desligando a tela E no final do código Eu ligo novamente a tela Feito isso O que é que eu vou fazer agora? Vou setar aqui, no caso Vou ativar o nosso Nossa pasta de trabalho Que se chama Salvar Imagem Com Tem que estar exatamente conforme Ela foi renomeada O arquivo, certo? Speed Speedbutton .xlsn Que é a extensão do arquivo Fecho o meu parênteses .actfade Ou seja, estou ativando A minha pasta de trabalho Certo? Tem que estar exatamente como o nome Perceba que na parte superior aqui Feito isso Depois que está ativado Vou criar minhas variáveis DIN Linha As integer DIN ID As integer Também Vai ser do tipo inteira DIN W As worksheet Certo? E DIN Foto As string Certo? Vou trabalhar com a classe worksheet E vou trabalhar com texto E números, certo? Feito isso Só diminuir aqui Espaçamento Feito isso O que a gente vai fazer agora? Certo? Primeiro eu vou fazer uma verificação IF ME.txtid Se o meu txtid For igual A zero Abre aspas Fecha aspas Duplos Tem que então Ele vai chamar o meu CAL Sempre que eu for chamar uma rotina Eu tenho que Colocar esse CAL na frente Certo? O CAL limpar Esse limpar eu ainda não criei Certo? Já já a gente vai criar ele Aí vamos deixar logo ele aqui Codificado Vai chamar o CAL limpar Vou dar o exit Sub E o end if Vou deixar o meu bloco De verificação Certo? Esse exit sub Como vocês bem sabem Quando ele fizer essa verificação E verificar que o valor Que está lá é zero Ele vai limpar os campos E vai parar o código aqui Certo? Então por isso que a gente coloca o exit Sub Se eu não colocar Ele vai fazer essa verificação Vai fazer a limpeza E vai continuar o código Então o exit sub Serve para interromper o código Exatamente quando a condição For atendida Certo? Então feito isso Eu vou vir aqui Para a próxima linha Então o que é que eu vou fazer agora Eu vou setar minha planilha Set W Vai ser igual A sheets Abre parênteses Abre aspas duplas O nome da nossa guia lá É cadastro Certo? Fecho aspas duplas E fecho meu parênteses Depois disso Eu vou selecioná-la W.select Então ou seja Depois que eu setei ela Toda a vida que eu Eu me referenciar com a Letra W Eu estou me referenciando Como cadastro Certo? A gente faz isso Para economizar código E o que é que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com o bloco it Letra W E vou fechar meu bloco Endwitch Quem está fazendo o nosso curso grátis Excel VBA Que está aí na nossa playlist Sabe bem o que é que eu estou fazendo aqui Certo? A gente trabalha com o endwitch Desde o começo do curso Então tudo que tiver entre o it E o endwitch Vai ser executado Então o que é que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com a estrutura Duntil Que quer dizer Faça até que Certo? Tuntil Ponto cells Abro parênteses Linha Que é a nossa variável Que vai começar com o valor de 2 Certo? Linha A nossa coluna Que vai fazer a verificação É na coluna 1 Que no caso é a coluna Que vai estar os textos T e D Certo? 1, 2, 3 E assim por diante Por isso Eu estou colocando 1 Fecho meu parênteses Boto sinal de igual As por duplas O que é que eu estou dizendo aqui? Faça até que Na coluna Na linha Que eu não sei qual é a linha Porque é uma variável Mas na coluna 1 Até que seja igual a vazia Certo? Antes disso, vamos aqui também dizer que a nossa linha vai começar com o valor de 2 Porque a linha 1 é o cabeçalho, certo? Então a partir da célula A2 em diante, ele vai fazer a verificação E também vou dizer que meu ID, que é a nossa variável que foi criada aqui Vai armazenar o valor que está no texto TID1, certo? Então feito isso, vou voltar novamente aqui para o nosso bloco E vou dizer que if.cels Novamente a nossa variável linha, coluna 1, fecho parênteses Se for igual ao ID, quem é o ID? O ID é o valor que está recebendo o valor do nosso texto TID, certo? Se for igual ao ID, então, deixa eu subir só um pouco aqui a codificação para ficar mais fácil Então, mi.txt underline nome, que é a nossa caixinha lá que está recebendo o nome do colaborador Vai ser igual a .cels Linha, que é a variável que está pegando o valor que vai estar na linha atual 2, certo? Ou seja, o nome está na coluna 2, certo? Por isso que eu acrescentei o 2 agora Ele está fazendo a verificação na coluna 1 E se o valor que eu tiver digitado For igual ao valor que está na coluna 1 Ele vai me retornar o valor do nome Que está na coluna 2 E assim por diante Beleza? Então feito isso A minha variável que eu criei foto Vai ser igual Aponto cels Abro parênteses Linha Vírgula 3 A nossa foto está armazenada na coluna C Que corresponde à linha 3, certo? Feito isso Eu vou querer que essa imagem apareça para mim no formulário, certo? Então como é que eu faço? Mi.pctimagem1 Que é o nome do nosso imédio que a gente visualizou lá .picture Vai ser igual a loadpicture Ou seja, eu vou estar carregando essa picture O que tiver entre parênteses Que o que é, no nosso caso É a nossa variável foto, certo? Então a informação que está sendo armazenada Na nossa variável foto Que está vindo da coluna 3 Vai ser carregada No nosso objeto imagem, certo? Através do loadpicture Da propriedade loadpicture do PCT imagem Então feito isso Eu vou dar o foco no meu txt nome .setfocus Nessa linha de comando Ele está saindo do meu txt id E está partindo agora O cursor para o txt nome, certo? Aqui eu dei o foco no txt nome Vou colocar o wetsub Para finalizar o código O end if Para preparar o nosso Nossa estrutura de verificação do if Vou incrementar a nossa linha, certo? Para que ela possa passar Recebendo o valor de mais um E vou fechar o nosso loop Certo? O loop Vem aqui do until, certo pessoal? Então feito isso Nosso end if Já está aqui E o que é que eu vou dizer mais para ele? Estamos acabando Essa codificação Vou chamar o comando limpar Novamente Já já vamos criá-lo Depois vou colocar uma última verificação Por que? Essa verificação aqui Que a gente está utilizando ela É para verificar Se ainda tem Mais algum item adicionado, certo? Perceba que o nosso registro Deixa eu clicar aqui Só vai até a linha 5 Certo? Então essa é a verificação Para verificar se tem mais algum registro Após a 5 Se ele não tiver Ele vai emitir uma mensagem para o usuário, certo? Voltando lá para a nossa tela Pressionando Alt F11 Deixa eu novamente aqui Dar o espaçamento Vou dizer que Mi.txtid1 Ponto test Se for diferente A gente se expressa no VBA Com sinal de diferente Com esse sinal de mais E o de menos, certo? Um entre o outro Active cell Ou seja A célula que estiver ativa For diferente do valor Que está no nosso txtid Ponto value, certo? A propriedade value Tem Então Vai me emitir uma mensagem MSGbox Fim Dos registros Fecha aspas duplas Vígula VB Information No caso aqui é o título Formulário Pesquisa E fecha aspas duplas Certo? Aí ele vai devolver novamente Para o meu txtid Certo? Ponto test O valor de zero Certo pessoal? Se ele verificar aqui O valor que está no meu txtid Por exemplo O valor A gente viu lá Que vai só ter o 5 Se eu verificar lá Que eu estou com o valor 6 Ele verificar que o valor 6 Na célula ativa Não for 6 Ele vai me dar essa mensagem E vai devolver Vai apagar o valor 6 Que eu estou visualizando E colocar esse valor zero nele Certo? Para evitar erros Então Eu fecho o nosso bloco If E com o endif E agora a gente vai Codificar esse botão limpar Como é que eu faço isso? Certo? Eu vou aqui A parte aqui do endif Vou subir um pouquinho aqui Para aparecer para vocês O final do nosso código E após o endsub Vou criar aqui a nossa rotina Limpar Sub Limpar Perceba que conforme Eu Perceba que aqui está Tudo minúsculo E conforme eu digitei agora Ele já reconhece Certo? Então por isso Que a gente sempre trabalha Com a primeira letra maiúscula Certo? Para que visualmente Se eu criar uma rotina E quando eu olhar para ela Em outro código Se ela não estiver com a primeira letra maiúscula É porque ela não reconheceu E se não reconhecer É porque eu digitei algo errado Certo? Então essa é uma boa prática Que nós programamos Fazendo Certo? Então feito isso aqui O que é que eu vou dizer Mi.txtNome.text É igual a vazio Ou seja Vai estar limpando Minha caixinha Que está renomeada Com o txtNome Vai estar limpando A caixinha lá Que aparece o nome do colaborador E também vou dizer Que mi.pctImagem1.picture Vai ser igual A mi.pctImagem2.picture Já já eu mostro para vocês Que a gente tem duas imagens lá Certo? Então feito isso Só falta Um comando para a gente executar Certo? Vamos voltar novamente Aqui no speedbutton E essa rotina aqui Do after update Do txtD1 A gente vai dar o ctrl-c nela Certo? Vou pegar aqui Da parte do t até o e Certo? O que está selecionado Eu vou dar o ctrl-c Vou novamente chamá-lo Através do call Vou dar o ctrl-v Então ou seja Quando eu digitar algum valor nele Conforme eu der Esse valor apareça nele Ele vai executar Essa rotina Certo? Então vamos pressionar F5 Para ver se está tudo ok Está aqui o nosso formulário Vamos clicar no primeiro Resisto Observe que o José Feitosa Já foi reconhecido A Maria do Livramento Guilherme A Joana Andressa E o próximo Que é o nosso sexto Resisto Não existe Vamos ver o que acontece Ele me dá novamente a mensagem Certo? Bota um valor de zero Se eu clicar aqui no nosso Speedbutton voltando Ele volta com o último valor Que ele encontrou Certo? Beleza? Então eu espero Poder ter ajudado o nosso amigo E essa foi a dica da aula de hoje Beleza? Se gostou Curta Comente Compartilhe Bora se ajudar Falou! Bota um valor de zero